Espera aí, deixa virar, deixa virar É desse jeito menino, eu vou te enterrar Você tá ligado que o bagulho vai acabar Vou te matar e adivinha quem vai evitar cobrar Mas não vai passar, é desse jeito Hoje aqui você vai se lançar Ele não é ruim ver o seu arrombado Você é fraco e eu te bato até de olho tampado Você é galinha, vou te bater Agora você sabe que o best eu vim pra exercer Galinha e só um canta de galo na rinha Salvador não vai cobrar sem me defender sozinha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Essa aqui é o tipo de cadela que não morde e solate Ela só tá rimando porque não é essência Que apareceu na câmera pra ter hype Então me poupa menina, presta atenção no que cê fala Você sabe que pra ravenar hoje você perde Então é melhor, show, rala Ei, ei, ra, ra, ra Aí, mina, as minhas rimas são um espetáculo Eu nem preciso te atacar porque você é o seu próprio obstáculo Ficou fazendo uma repetida no seu run-out Na moral, mina, você não representa nem um pouco o underground Quer falar de hype? É porque cê tá voando Não sabe como... De novo eu te falo que você vai perder Então é melhor ficar esperto Ela se julga uma boa, ele se não consegue contar nem quanto tem os versos Puta que pariu Emano, agora na improvisada Você tá me julgando logo Você que veio pra batalha só com as decoradas As decoradas, cê tá louca, mina, cê é muito escrota Na verdade cê não tem resposta Por isso que hoje cê toma uma gota Toma uma gota porque é até que aprendendo a fazer Tipo o ProdCD Mas cê não aguenta porque hoje cê veio pra batalhar A louca de LSD Louca de LSD Cê sabe que você tá de caô Acho que no caso a louca é você Porque você olhou pra mim e até trevou Até porque eu falo pra você Olha o que eu digo aqui no ProdCD Você acha que você vai me ganhar Mas a sozinha ainda é muito gris Ela fala que é muito decorada Mas essa só usa muleta Eu falo que ela é decorada Porque ela sabe que é muita treta Não sabe fazer letra Não sabe fazer improvisada Então desculpa minha irmã Não adianta essa cara de devo chata Na sua mente é que eu abro uma cratera O que eu faço em 30 segundos Você não faz nem, não te livra a desmatéria Pô, sabe o que eu falo pra você? A rima é tipo um bag Cê falou que eu não sou boa de resposta E não se prepara pra ver nada Mano, cê não tá entendendo porque nessa parada cê não é dura Ela tá falando que tá rimando com a sua alta Meu trabalho em cima do trap é tirar a sua Olha como que eu estou fazendo nessa parada E olha eu não entendo Muito prazer você vim me oferecer sua alma A enzima do trap é disso que eu me alimento Vocês ouviram ele rimando Percebeu como esse mano aqui é um fodido A sua intenção rimando é arrancar minha alma Minha intenção é recuperar a alma dos que foi perdido Você é um otário E por isso que cê nunca vai vencer Só que toda vez que eu abro a boca A minha rima se torna um protesto A minha mente é de hambúrguer A sua é de salsicha porque é feita com o resto Cê manda que você é um dos braços Hoje eu vou te ensinar a rima Na verdade o seu flow é opaco Você se acha então começa a parar Na verdade cê falou que minha mente tava acabada Aí cê errou Vou te mostrar agora as ideias que você falou Aqui não custou A minha mente não tá acabada Demorou esse que eu proceder A minha mente acabou de acordar E quem vai sair acabada é você Agora cê não representa a rua Agora eu sigo no compasso Não se vangloria por fazer freestyle Deixa eu te lembrar que isso eu também faço Essa que é a disciplina Mentirosa é você falando que eu sou feio Parece o Pinóquio só quer ver se eu feminina Eu vou rimando sabe que agora no improvisado Com certeza vou dormir com o travesseiro Diz o ditado Antes só que mal acompanhado Olha que ideia louca O Pinóquio cresce nariz no seu caso cresceu a boca Eu citei um salvador né mano Não pode falar Mas você tem que citar Todo mundo e tal que cê foi hipócrita Eu citei ele né mano Pode crer Se você não aguenta meu ataque A pena cê tem que responder Te elogiei Realmente né mano Na disciplina não é porque eu tô batando o ovo É porque eu apoio Porque sou uma mina Sabe né mano que eu vou te amassando Ela falou que tem que aguentar e responder Então hoje não implora Eu aguentei e respondi Cê não aguentou então chora Sem maldade O que te atrapalhou mas pode pá Essa mina na minha frente é que eu vou ter que atacar Falou que eu sou hipócrita e sinto todo mundo Demorou na corrida Salvador tá lá em Brasília E você aqui cuidando da minha vida E aí A A A A A A Bichê Não tem argumento Já tá avisado que cê pede no terceiro Eu já sei qual que vai ser seu argumento E o pior é que você bava no travesseiro Até porque Cê sabe que pode matar a mano Eu já vou ser bem verdadeiro Eu disse que eu ensinei ela E ela vai ficar com aquela mesma resposta Eu sou meu primeiro Só que você não rimava bem E agora eu tô pensando sem maldade E agora eu vou até o fim Mentira Eu não te ensinei Porque se eu ensinasse você não tem papacinho Lembrei Que cê aprendeu sozinha Menina autodidata Aprende sozinha Fazer bosta Então vê se agora ouve num ataque Cê aguenta criadinha Pra formular uma resposta Você fala que me ensinou Mas cê me copiou Só que não atenta que eu sou mina Sem maldade pra você se igualar a mim Só te falta uma coisa Melanina Calma o leão Eu não me lembro da sessão Cê sabe que sem maldade você é ralé Como que cê fala que cê vai dormir com o seu bote Cê não aguenta porque ele pede a chulé Eu não me lembro do travesseiro Vou rimando agora que o verso é verdadeiro Eu vou te bater aqui nesse terceiro Se eu não tenho criatividade Mas eu lavo no banheiro Realmente é que eu trapo o dia inteiro Ia tem até um chulé E pior é você Que pede a queijo Cheira a madrugada Pede massagem no pé Sem maldade tá ligado Mano que pra mim Cê mandou rima de suporte Amor O meu pé tá calejando Amanhã no trem Você comprou o seu forte Fica forte Faz massagem Mota que cê é essa gai Aí meu pé tá fedendo Acho que o chulé E eu peço pra ele O otário vai e faz É um argumento pra você Ai Tudo bem Eu faço tudo pela minha decorada Até porque ela é a mãe do meu filho Pra você ganhar batalha Eu sendo decorada Eu faço uma massagem Sem maldade você tá sempre tirando Eu faço tudo por você Pede o mundo que te dou Só que o mundo é que eu tô carregando Mano, cê me carrega nas costas, mano Sem briga Mais do que cê tá carregando De me carregar nas costas Porque minha mãe Já me carregou na barriga Mota que tanto faz Até errei a rima Mas eu só quero dizer pra você Que essa é a tarde Você fala que cê me carrega Mas foi das finais Foi de dupla Se não fosse eu Não passava da primeira fase Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Você sabe que cê tá de brincadeira Sua mãe te carregava na barriga Ela te colocou no mundo Foi de uma cagadeira Só brincadeira Não fica brava contigo Que isso é só uma cara Você é a fã, é a fã Meu amor, eu falei É pra você falar pro crack, cara Minha mãe me chegou nessa bica Na cagadeira Eu vou fumar com você Eu nem chico Só não vou esplanar pra todo mundo Na verdade vou esplanar Se o amante ganhou de prêmio Eu tô no fim Você falou que eu sou o casco Eu falo que agora o meu verso reduz É que eu sou tipo Jesus É o meu casco Ele é a minha cruz Sabe né mano Ela falou que eu sou o casco né mano Mas sabe que seu papo foi esproto Mentira, eu não sou o casco A Ravena aqui quando batalha A mochila dos outros Você não é tipo Jesus Não, eu rimo Esse é seu fície Se tivesse morrido por uma multidão ingrata Não seria egoísta assim Então fica na rua Se maldade eu vou na pista Você perde agora Porque aqui eu sou a protagonista